Ah, então, ai, patrão, tio. Pois é, estamos a dever 4 mil aqui, a desposa nosso tio, não estamos? Como é que é maldinha, eu estou aqui com vocês a dizer? Ah, desculpe, deixa-te andar, deixa-te andar, deixa-te andar a ver o Toy, até às 4 e meia da manhã, vejo umas pesquinhas, a vais com o fre... Onde é que nós estamos? Ah, estou na varanda da minha casa, estava a maçãs, é dizer, não vejo a hora de estar na varanda da minha própria casa. Falar nisso, este fim de semana temos vídeo da casa, amiguinhos, este fim de semana temos vídeos indo da casa e quero-te falar de duas coisas muito importantes, uma delas, o livro do Rickzão, ok? O livro do Rickzão, que já está em pré-venda, a partir do dia 2 já está à venda em todas as lojas onde vendem livros e vais poder estar do dia que é tu, tu, vocês, em peso, no dia 4, às 11 e meia da manhã, Centro Comercial Colombo, na FNAC do Colombo, que é toda a gente em peso, que é mesmo bom chegar lá e crescer falado em todo lado, my god, apareceu gente para o lançamento do livro do Rickzão, que até ETs lá tiveram e OVNIs e companhia. Outra segunda coisa que eu tenho para te dizer, Zés, já ouvis falar e sabes que os Days of Play já estão a bombar, vão estar até dia 5 de junho, bora, vamos dar um saltinho, aí olha, vem uma tempestade, bora, vamos muito rápido dar um saltinho até à Store para eu vos falar dos Days of Play, bora. Zés, onde é que nós estamos? Na Playstation Store, antes de eu mostrar as pechinchas e os Days of Play, que estão entre o dia 28 e o dia 5 de junho, com descontos incríveis, mas não é só na Playstation Store, nos seus revendedores locais também estão os descontos a acontecer em vários jogos. Zés Hockers, subscrições, aproveita, estamos a chegar ao final do mês e se calhar ainda não tiraste os teus jogos gratuitos, né? Olha aqui, este mês tínhamos FIFA, eu já tenho, não vou sacar como é lógico, né? Temos Tribs of Midgard, temos Curse of the Dead Gods, por isso aproveita, já sabes, tens sempre um mínimo de 2 jogos no teu Playstation Plus para poderes sacar. Mecanhos, Days of Play, poupa até 60%, imagina, e tens uma lista brutal de jogos com descontos, se calhar aquele jogo que tu já andavas atrás há uma carrada a tempo, está aqui com uma promoção épica nestes Days of Play que vão até ao dia 5 de junho, na tua Playstation Store e nas lojas onde tu costumas ir comprar os teus videojogos. Quero dar destaque a este LEGO Star Wars The Skywalker Saga, um dos jogos bem mais recentes, tanto para Playstation 4 como para Playstation 5, está com 20% de desconto, imaginem? O mais recente, Dying Light 2, vais ter horas de jogo que nunca mais acaba, também para Playstation 4 e Playstation 5 com menos 20% do preço. Amiguinho, joguem, joguem, vão amar para a tua Playstation 5 Ratchet & Clank por 38% de desconto e tens também o mais recente Ghostwire Tokyo, também com 50% de desconto. Para finalizar, são 2 jogões, temos Red Dead Redemption 2 por R$ 23,99 para a tua Playstation 4 e tens, claro, o mais recente Far Cry 6, o normal e a Gold Edition com 60% de desconto. Epá, e depois dá aqui um saltinho de certeza que vais encontrar, algo que já andavas a procurar há muito tempo. Bora, vamos mais a tratar da nossa estação de combustível. Bora! Zezoucas, Days of Play, aproveita, amiguinhos. Bom, quando tiveres a juntar do diante, temos 14 dólares, não serve, o meu tio precisa de 5 mil, eu não percebo porque é que o meu tio precisa de 5 mil paus, mas isto é o quê? Porquê que está aqui? Ah, agora. Isto é para o lixo, não é? Bom, não sei o que é que se passou. Bora, vamos ver o e-mail novo. É o Dennis que veio fazer isto, não? Só pode, sei lá, faço ideia. Ai, Jesus, olha para isto, olha para esta tempestade, temos que abrir a bomba de gasolina se não estamos entalados, amiguinhos. Bom, bora, vamos até a bomba de gasolina, temos um e-mail novo para ver, no episódio passado fizemos isto, ficámos com a loja muito mais espaçosa, ficámos, foi sem dinheiro nenhum, temos que abrir e começar a fazer dinheirinho. Vamos por aqui uma dos lados aqui, uma ao lado da outra, que parece-me muito bem, meu. Os clientes vêm por aqui e saem, parece que a cena agora está gira, meu. Eu estou curtindo como está a loja, vocês também estão curtindo, amiguinhos. Agora dá para pôr mais cenas, mas precisamos de dinheiro para pôr mais cenas. Já estás aqui, já, meu. Bom, bora lá, deixa-me lá vir aqui ao e-mail ver o que é que... Então é isso. Então é isso, boa sorte. Parabéns, meu querido sobrinho. Com esta transferência à dívida fica paga. Estamos quitos. E vejo que quando você estava ocupado pagando a dívida, o seu posto se transformou em uma pequena joia do deserto. Estou orgulhoso de você, sobrinho. Acho que os negócios, afinal, correm na família. Mas é, se eu já não teve dinheiro, é à boé. Mas tenho que continuar a pagar cenas, não é? Mas não penso que tudo acabou. Agora você é chefe da sua própria propriedade e agora você está a pôr um fio ainda mais do que começou. Ainda há muitas coisas lá fora no deserto, tanto na célula. Algum dia você poderá enfrentar mudanças, novos desafios, blá blá blá. Acho que tu falas é pelos custos. Tu queres é dinheiro. Bom, Zé, vamos abrir a bomba de gasolina e let's go. Já não jogo isto há uns diazinhos, confesso. Tenho saudades. Deixa-me só ver a tempestade provocou, digamos, areia espalhada aqui que vai fazer impedir com que os carros circulem. Mas, aparentemente, acho que a situação está controladinha. Está tudo operacional, pelo que me parece. Vamos esperar pelo primeiro cliente. Vamos só ver se há para que areia, se não há. Eu acho que não há. Há aqui, há. Há sim senhor, está aqui. Tenho que tirar isto que se vai dar barracadas. Vou ter que tirar esta areia aqui. Eu bem carrego no shift para correr, mas este jogo não tem shift para correr. Mas para isso precisavas de saber onde é que está o teu reboco. Onde é que ele está? Vou ter que ir dar reset nos veículos, não é? Está, boa. Não sei onde é que ele estava. Para vos perguntar, faço puta ideia onde é que ele estava. Agora, vamos levantar isto muito rápido que, entretanto, já deve estar a chegar gente à bomba de gasolina. Agora, arrefece, arrefece-me tudo isto. Aqui, cara. Arrefece, arrefece, arrefece. Olha, ninguém vem. É uma das estranhas que, às vezes, vem uma das gente ou é das chatos tudo ao mesmo tempo. Depois, outras vezes, estou aqui uma grande até cá à espera e não aparece ninguém, não é? O que é que se passou? Alguém me explica, não? Acho que nem vocês sabem, não é? Está feito. Foi só despejar isto. Vamos acelerar esta porra até lá. Agora, sempre a fundo. Bora, 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 bora. Não piques, não piques. É isso tudo, é isso. Bom, vamos começar nós a trabalhar, como é lógico, não é? Que é a melhor coisa a fazer. É começarmos nós a trabalhar, não é, amiguinhos? Vamos começar nós a bombar. Começar a pôr combustível aqui. Depois, o que é que eu vou fazer? Vou meter uma à caixa. Vou meter o outro na oficina. E eu fico com o combustível. Ao saltar carros. Combustível, ao saltar carros e... E aonde? E no lava-jato, não é, amiguinhos? Uma opção, na minha opinião. Depois de futuro, quando eu tiver mais dinheiro, que se calhar será o próximo objetivo antes de pagar ao meu tio, será nada mais, nada menos do que arranjar outro empregado, percebem, amiguinhos? Arranjar outro empregado, consigo pôr um no combustível, consigo pôr outro no... A atender os clientes da loja e consigo... Onde é que isto vai? Para a oficina, deixa-me adivinhar. Vai. Vale a pena eu começar já aqui a bombar? Ou chamo outro gajo? Não. Como é assim? Eu deixo-os descansar, coitadinho. Deixo-os descansar, bora. Porque ainda não há muito cliente, podes começar a tu abolir, acho eu. Chupilícia, boa tarde, fique bem, então. Vá, beijinhos à tia. Deixa lá ver o que é que este Zé quer. Ok, 3, 2, 1. Dois pneus, boa. Dois pneus aqui. Ah, não há pneus. Ah, não há pneus. Como é que não há pneus, Zé? Ah, play solo, estava-me a assustar agora. Não ouvia pneus. Vamos fazer isto. Vamos mudar os pneuzinhos, né? Para a gente fazer... Entretanto, desmontámos um carro todo também na... Como é que se chama, amiguinhos? No Tiff Simulator, no jogo do ladrão. Nem sabia que aquilo tinha uma parte toda de mecânica, mas uma cena muito à frente, não é? Bora, vamos aqui buscar outro pinnacle. Ah, Rui, o que é pinnacle? Zé, pinnacle também não sabem nada vocês. Pô, você tem que postar a dizer tudo. Também fica complicado assim, não é? Pô, se pinnacle é pneu, mas toda a gente sabe que pinnacle é pneu, não é? Ah, não sabiam. Pronto, ficam a saber agora. Ah, vocês vêm cá fazer o quê? Vêm mudar os pinnacles, não é? Bora, vai. 160 paus dá cá, viram? Sem pôr o empregado a funcionar. Entretanto, tenho um cliente de um lava-jato. Tenho dois do combustível. Vamos lhe dar aqui no lava-jato. Aproveitar também para sermos nós a trabalhar um bocadinho, não é, velho? Nós a trabalharmos um bocadinho também para poupar um bocadinho os empregados, coitadinhos. Têm-lhe dado muito, como diz o outro, não é? Só que não, não é? Mesmo porque temos que fazer encomendas, temos que comprar as novas. A ver se no final deste episódio, a ideia seria pagar ao meu tio. Mas eu acho que antes de pagarmos ao meu tio, o meu tio não me deu data. Está ali, olha ali de lado. Vocês veem que ali de lado não está. Ah, tens de pagar daqui uma hora, duas horas. Não, o meu tio não me deu data. Diz, continuas o dia a pagar. Ainda bem que ele não me está a dar poução de pressão. O que é que eu quero fazer? Quero primeiro pôr na loja as novas mercadorias de venda de urs e venda de não sei o quê, não é? Se calhar é o melhor, não é, amiguinhos? Oh, meu Deus. Acho que eu vou ter que chamar mesmo os empregados. Estou a ouvir a música dos aliens, olha. Está aí os aliens. Está aí os aliens. Acho que está aí os aliens. Chegou a carrinha dos aliens. Grande barraca. Ai, já estão a fazer feels. Mostra. Ai, após chegou. Após chegou. Após chegou. Ai, grande barraca. Bora. Funcionária. Carlota Pimpinela. Ver opções. Precisas de pagamento? Não. Ou vocês... Ah, não precisas. Estava a ver. Lista de tarefas. Operar caixa. Tu, Zé. Arranca. Consertar carros. Vai, 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 vai. Os dois. Os dois. Ai, a Zé. Esca a ganda cegada. É bacana isto. É bacana. Porque eles levam umas compras todas e a loja fica quase vazia. Vocês vão ver a guita que a gente vai fazer agora. Até se apagam. Se calhar ainda vamos pagar o motivo neste episódio. Entretanto, tenho que ir ver o que é que se passa ali com a Jolie. Não acredito que não seja Dóminos, meu. Que a Dóminos agora não pode também estar sempre a vir trazer pizzas cá à casa. Mas eu tenho que ir ali ver o que é que se passa com a Jolie. Vem-nos já, amiguinhos. Anda para a gente. Anda para a gente. Na escada e no corredor com fartura. A Jolie dá logo o alerta. Mas um dia que venho a assaltar a casa, pensou que ela é a primeira a fugir, Zé. Ela é boa é fazer barulho. Agora se um dia precisa que ela me tome conta da casa, é a primeira a fugir. É a primeira a assaltar da janela. Coitadinha da minha Jolie. Combustível está posto. Deixa-me ir ao Lava Jato se calhar, não? Deixa-me ir dar-me umas micadas no... Deixa-me ir lá ver se ela está ali ali a dar. E aí eles estão a sair embora. Claro que estão descontentos. A loja está suja, normal, não é? Ah, a loja está suja também foram vocês que a sujaram, meus caras de otário. E aí eles eles a aviarem-se aqui à grande e à francesa. E aí a loja toda que é gay, Dredd. Estes gajos têm um problema. E aí quando chegar aqui esta turma dos aliens, os gajos cagam uma loja toda. Cagam uma loja toda. Olhem para isto. Ai-as-as, já há moscas em todo o lado. Aqui não há, mas ali está cheio de lixo aqui. Tal, vamos dar a calma. Calmo, calmo, calmo. Agora vamos dar aqui no carro da Carlota Pimpinela, da Prima Bela. Bem... Acho que os empregados vão ficar a já de rastos. Com tanta gente para atender, não é? E aí, o que é que falta já? Ah, estava a ver. Aqui ainda faltavam cenas. Deixa lá ver se o outro Zé está a trabalhar. Se precisamos mandar vir alguma coisa para o Zé. Se calhar precisamos mandar vir alguma cena para o outro Zé, não? Deixa-me ver. Estás a fazer nada? Lógico. Estás a fazer nada, não é? Então vai, arranca. Funcionário. Abastecer carros. Vai. Tira. Deixa-me adivinhar. Está aqui um carro para trabalhar. Lógico que está. Lógico que está aqui um carro para trabalhar, não é? Então, como é que estás? Estás bem? Estás a fazer isto. Aí há tanta gente. Situação de combustível em baixo. Vou ter que mandar vir combustível. Deixa-me ver. Encomenda. Fornecimento de combustível. 800 litros. Vou pôr 1, 2, 3. 600 litros. Encomendar. Está perfeito. Deixa lá ver o que é que este tem. Tem uma porta arriscada. E aí é motor. Nunca fiz motor. Não sei o que fazer motor. É isto assim? Vou ter que fazer ali na zona certa, não é? Bem, está? Acho que está, sei lá. Faço ideia. Mais de 2 portas. Não há combustível na bomba de gasolina. É da barraca. Mandaste o homem para ali e não há combustível. Não lhe mais ele ter ficado aqui. Cara de otário. Mas está aí a vir o combustível. Ele também tem a paciência, não é? O grande problema é que podíamos estar a fazer bem da dinheiro e não estamos, não é? É a grande 30S. Podíamos estar a fazer dinheiro à bacana. E os aliens ainda estão cá a gastar dinheiro com fartura. Podia lhe dizer ele para limpar o posto. Se calhar não. Enquanto vinha combustível ali não, não é? Sei lá. Então. Ah, o que é que falta? Falta a porta. Falta toda porra. Tens o carro todo partido, Zé. Tens o carro todo partido, este Zé, meu. Já vai, já vai. Deixa-me lá só aqui pôr isto aqui a andar que eu venho já acabar aqui o teu serviço. Porra, já estava um gajo a pitar e ainda nem chegou. Aí a boa da gente, grande barraca, situação de combustível ali embaixo. Está uma grande barraca montada. Tudo a pitar. Está tudo descontrolado, Zé. Tudo descontrolado. Muito facilmente vocês perdem o controle deste jogo. Muito facilmente. É, eu tenho que arranjar um terceiro empregado. O que me custa a mim, às vezes, é ver que eles não estão a fazer nada. Eu vim entrar logo em pânico. Percebem? Chego aqui. Ah, o gajo não está a fazer nada. Ó. Percebem? E o que é que eu fiz? Como ele não estava a fazer nada, mandei-o logo para o outro lado. Sem necessidade, não é? Ó, olha. Ai, Zé, que chatos, velho. São chatos, mas chatos, mas chatos, mano. Ai, velho. Como assim? Vai, arranca, amor. Vai. Vai. Não deves nada. Vai, arranca. Ai, é tudo a pitar, meu. Bora, vamos dar um mico. Ai, é tudo cagado, Zé. Ai, até peixe tem o chão da loja, meu. Como assim? Ai, Zé, que grande cagaria que os gajos me fizeram. É chato porque o cliente depois fica em brasa e também não gosta da loja suja, não é? Ai, é tudo a pitar. Ai, estes sapitos estressam-me, meu. Estressam-me, é o que eu mais testo no trânsito é a gente a pitar, Zé. Tanta lixeirada, não é? Mas o outro já está a pouco combustível, ou não? Lemos-nos Lava Jato. Vamos pegar nisto. Estas cenas desaparecem, ficam para debaixo de terra. É que é uma ganha de tanga. Bora, vamos aviar aqui o cliente do Lava Jato. Hoje nem conseguimos assaltar ninguém, amiguinhos. Nem estamos a conseguir assaltar ninguém. Ai, o gajo não está a trabalhar. O gajo não está a trabalhar, está a descansar, meu. Estas a gusar com a minha cara, meu. Estas a gusar com a minha cara, o meu cara de altário de merda, pá. Vai, mas é... Bastei carros, pá. Porra, meu. Assim também é complicado, Carlota. O teu amigo, deixa lá ver se ele está lá a vir. Então, velho, está a descansar. Zé, estás a gusar com a minha cara, ou o quê, pá? Dou-te a puta de um estoura a ouvir-te ao contrário, meu. Estas a gusar com a minha cara, eu tenho a boa bastante gente. Estás a descansar, meu, cara de altário. Porra, meu. Estás a mandar um tilt já, velho. Paga ao funcionário. Paga ao funcionário. Só vais trabalhar depois de outro pagar 28 dólares. Este gajo está a gusar com a minha cara. Só podes estar a gusar com a minha cara, Zé. Eia, Zé. Eia, meu. Se isto é, a pena é isto de jogo não ter um táxi, que é para começar a viajar neles. Olha, olha. Porra, meu. Trabalhou ali uma bag. Estava sentado a fumar, este meu cara de altário. Eia, meu. O trigger estava a mandar este gajo. Eia, que trigger estava a mandar, Zé. Juro-vos, estava a mandar a mandar a trigger. Ainda vai ali na boa. Despaixa, teu cara de altário. Como não o via, como o seu doutor não tinha combustível para abastecer carros, o que é que eu vou fazer? Foi descansar, o doutor. Foi descansar. Foi descansar um bocadinho. Estava cacadinho. E as pernas cacadinhas, o doutor. Vai, amor. Arranca. Bom, vou mandá-lo ali para o lado. Vou mandar a vir, se calhar, aqui coisas, que eu não tenho muita coisa. Deixa eu ver. Óleo. Vou mandar a vir tudo. Bora. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Comodador de risco. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Retrovisores. 1, 2, 3, 4. Óleo de motor. 1, 2, 3, 4. Ok. Comandado. Bem, minha primeirazinha monstra. Vou tentar eu ir agora lá ao gajo. O gajo vem para este lado. Ele se vai lixar que eu não o conheço lá de nenhum. Porra, meu. Loja toda cagada, meu. Como o cara de otário, pá. Que és um cara de otário que andas aí, pá. Onde está de eu virar-te, mas é do avesso, ó cara de otário. Vai, vai consertar carros. Vai. Zés, vergonha, meu. Devia ter vergonha, meu, não é? É, eu vou ter que contratar mais alguém. Vou ter que arranjar mais alguém se eu estou entalado. Que é para eu ficar só no lava-jato e a dar a micada nos carros. O que é que vocês acham? É o melhor, não é? Bom, vamos abastecer. Entretanto, deve haver bem a falta de produto, não é? Deixa eu ver se há mais produto para pôr. Sem produtos, sem produtos, sem produtos, sem produtos, sem... Play solid. Sem produtos. Vem. Cinco, 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 cinco... Isto não vende, Zé. Isto é a pior coisa. Os óculos. É a pior coisa, né? É uma cagada. Não vende nem por nada desta vida. Nada, 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 nada. Ok. Tenho quantos óculos, pá? Ok. Bom, entretanto, deixa-me ir por aqui combustível. Oh, de repente já não há clientes para a caixa. É, durante a noite é mais calminho. Pelo que me parece. Temos que mandar vir a produto, meu. Mas o stock, tem a emoção que está o stock. Ah, tem que ir repor o produto lá do outro lado, meu. O gajo já lá deve estar, já lá deve estar a apitar, não? Bora. Bora. Vamos arrancar até lá. Já, está lá, está. Bora. Oh, meu. Que filha da mãe o gajo, Zé. Fogo. Quer dizer, mandei-o para a bomba de combustível. Não vi o combustível. O que é que o doutor faz? Caga-se na cena. Olha lá. Como é que eu tenho aqui produto ainda, se eu tentei repor e não tenho lá o que repor, meu. Deve-me estar a faltar parteleiras de alguma coisa, não? Tá. Bora. Já venho aí ver o lava-jato. Vou só repor aqui produto ao gajo. Está muito dinheiro aqui, Zé. Aqui dá muito dinheiro, aqui. Repor. Play solid. Ok. Ok. Mesmo assim não foi muita coisa, né? Tá. Boa. Deixa-me ver. Vamos ao lava-jato agora dar-lhe um jeitinho. Temos um colete no lava-jato. Pá, o que eu vou fazer é mandar o outro a dormir, que a outra estava da cansada. Coitada. A Carlota trabalha, Zé. Este gajo, o Juan, é um moina do caral, vocês, meu. Agora a Carlota trabalha que deu uma desgraçadinha. Coitadinha. Vou mandar o gajo para a caixa. Sei que o gajo não é muito bom para estar na caixa, mas o que é que eu vou fazer? Não posso inventar, não é? Aí, a minha vontade era ter virado o gajo duas vezes. Pá, juro-vos, Zé. A minha vontade era ter virado o gajo duas vezes. Mandar o gajo limpar a cena, não. Se não... Limpar posto. Vai, bora. Arranca. Enquanto eu vou pôr combustível lá fora. Nem conseguimos dar micada em um único carro, meu. Em um único carro, guys. Com esta cegada toda, meu. Porra, não conseguimos dar micada num único carro. Gostas, amor? Vá, beijinhos à prima, então. Vá. Vai, pode arrancar. Vamos dar aqui um micada um bocadinho aqui na situação, ou não? Está lá a ver. Esta vai-se embora. Chegou. O que é que ela quer? Da vida dela. Bem... Profissional, Zé. Profissional. Bem... Profissional. Trancado mestre. Não quer. Ah, come on, guys. Vai, a primeira. Mais. Não há aqui ninguém. Aí, o Denny já me veio aqui fazer das chuvas, meu. Filha da mãe do miúdo, meu. Puma, mandei o gajo limpar o posto. O que é que ele está a fazer? Não está a fazer nada. Meu Deus, pá. Este gajo, pá. Estou um bocado farto dele, guys. Estou mesmo farto dele. Não estou a gozar, meu. Estou mesmo a entrar em paranoia com este gajo, velho. Zé, o gajo não faz nada, meu. A rapariga trabalha que nem uma perdida. Aliás, já foi que foi descansar. Ela não tem feito outra coisa, meu. A rapariga já arrancou, meu. Estás aí a limpar o quê, meu cara de otário? Dista de tarefas, operar caixa. Vai, trabalha, Zé. Faz alguma treta, meu. Bom, quero ver... Hã? Aguardo o pedido, Cleiton. Quer ver se neste episódio, no final, a gente consegue pôr partilheiras novas e produtos novos. Que é o que eu vou fazer. Temos mais marca de gelados, acho eu. Lá temos os produtos dos peluches e demais não sei o quê. E se calhar é o que fazemos, bora. Bem, deixa-me ir ao Lava Jato. Está lá alguém? Não, está lá alguém no Lava Jato. Ah, sim, senhora. Porra, isto está sempre sujo, meu. E a casa de banho, faço ideia de como é que não está. A casa de banho está toda cagada. E paredes todas pintadas pelo cabra do Denis, que se estivesse aqui, é mas era um martel para lhe dar na cabeça, que ele até a pitava. Bora, vamos até ao Lava Jato. Depois vamos ali tentar reparar um carro, mandamos o gajo, não é? E ficamos nós na caixa registradora. O segredo Lava Jato é passar a cena devagarinho. Então, acabou? O que é que se passou? Ah, estava a ver que tinha acabado a água também agora. Bom, não, acabou, mas também deve estar a acabar, não é, amiguinhos? Ah, anda lá, meu. Agora a água desaparece. Estou a limpar isto de liga. Boa, vai, arranca, amor. Vamos só deixar a bomba aberta. Ela está quase a recuperar, ó. Ela é uma gana trabalhadora, ela vai lá descansar, já está quase a recuperar. Olha, isto vazou. Diz, estava farto de esperar, arrancou. Não me espera. Bem, tem que arranjar outro gajo. Se calhar é o que eu vou fazer. Em vez de estar a investir na loja, nas novas prateleiras, que eu ainda não me entendi com estas, vamos repor produto, vamos repor produto das cenas que estão em falta e vamos talvez fazer o quê? Já me esqueci. Ah, tentar contratar ou não funcionar. Fica um como mecânico e não só. Às vezes pode estar dois a trabalhar e pode estar um a descansar, percebe? Eu acho que é preferível isso. Vai me dar uma ajuda muito melhor. Eu fico, eu, no Lava Jato, porque eu não lhes consigo dar a ordem do Lava Jato. Eles no Lava Jato não funcionam. Bom, deixa eu ver se eu consigo repor o produto que eu estou a achar. Boa, é estranho não estar a conseguir repor o produto. E não consegues mesmo, olha. Aí é zero produtos, é. Já, zero produto. Mas eu tinha lá tanto produto. Como é que é isso? Só tem este, raios destes chapéus, ninguém quer esta bocaria para nada, ó. Diz que não vendem, é uma cena mesmo. Bem. Nossa, a loja fica boeda e suja, meu. Esta gente caga a loja toda. Aí eu não tenho produto quase nenhum, meu. Quase nenhum. Bom, e a seguir fechamos. Fechamos a loja e vamos nos tentar organizar que eu já estou todos organizados. Vou mandar este cara de otário até se esgotar, consertar carros. Vou ter que ter com ela, que ela é uma maravilha. Vou-lhe pagar premium na cena. Eu acho que pagar premium é estúpido. O pagar premium é para ela, é para ela, como é que se diz? O pagar premium é para ela ficar já disponível em termos de cansaço. Por isso é que se paga premium. Mas ela merece, meu. Ela merece. Ela é mesmo 5 estrelas, meu. Ela merece mesmo. Agora há aquele cara de otário e não merece nada, meu. Bom, vamos dar aqui um mic nos carros para ver se eu até fechar a loja consigo fazer aqui mais uns dinheirinhos. Vou ser para este lado. bem. Ah, estás a gusar? Fuz. Às vezes parece tão fácil. Vai. Para, carro da polícia, intermédio. Estás a gusar? Era logo aqui. Fuz. Bem. Vou-lhe dar aqui já. Tem que ser um bocadinho menos, não é? Para ir assim. Vai. Este. O que é que se faz? O que é que se faz dinheiro é aqui. A dar palmada. Por isso é que vale a pena só isto. Dá para pagar o empregado novo. Percebe, amiguinhos? Bora. Vai, arranca, amor. Não faças muito barulho, está bem? E não saís a patinar que é para não... Se dizem um chaval pequenino de cabelo de laranja passa-lhe por cima. É o Dennis. Vai, vai. Arranca, amor. Vou lá limpar o posto. É que eu assim, entretenho-me. Dar micada nos carros. A limpar o posto enquanto eles trabalham, não é? Ela já está a trabalhar aqui que nem uma perdida. Bom, bora. Vamos só aproveitar que ela está na caixa. Vou limpar este lava-jato. Pá, quase conseguimos. Era o dinheiro para pagar ao meu tio, que não era mal pensado, não é? Ficávamos com menos uma despesa, não é? Mas eu também preciso pôr produto na loja. Se eu não puser produto na loja, o que é que eu ganho em termos de dinheiro, não é, Zé? É melhor deixarmos isso lá mais para a frente para pagar ao meu tio, não é? Provavelmente agora depois de pegar nesta guita e fazer um investimento na loja que é o que eu vou fazer. A primeira coisa a fazer é pôr produto e combustível. E depois vemos se temos disponibilidade de ter o quê? De ter mais uma relote, não é? Que é o importante. Vai, arranca, amor, vai. Bom, o que é que eu vou fazer? Vou dizer ela para limpar o posto de combustível. Não, não. Deixa atar. Deixa atar. Eu vou pôr o combustível ali. Eu vou pôr ali combustível enquanto há aqui carros para pôr o combustível. Enquanto ela atende mais maioria de clientes e depois fecha-se o posto a seguir isto. Se calhar ainda vou dar uma micadazinha nos carros, não é, amiguinhos? O gajo não merece que eu lhe pague. Mas não merece mesmo. O gajo não merece mesmo que eu lhe pague. O outro gajo. Mas infelizmente tem que ser, não é? Bora, olha. Dois carros da polícia. Vamos dar aqui a micada nos carros da polícia. Ah, faltam cinco carros. Temos ali um desafio que eu nem reparei. Temos ali um desafiozinho. Então deixa-me lá fazer um desafiozinho. Vá. Bem, este já está. Eu tenho que assaltar isto antes do polícia. Boa. Eu ainda pensei que fosse apanhado quando ele estivesse a vir para cá mas não, a cena não funcionasse. Bem, falta só este e aquele que está ali, não é? Era lindo. Ah, bem. Só falta este aqui, Zez. Só falta este. Já lá vejo se eu consigo dar a micada antes dela vir. Calma. Aí, meu. Vai, vai-te lá embora. Oh, olha o polícia. O polícia não liga nada. Estar aqui o polícia não está. Era bacana que a gente tivesse que fazer isto sem o polícia se aperceber ou algo do género, não é? Era de giro. Eia, meu. Às vezes este é iniciante estamos ali mesmo perto de desbloquear e se ainda não nos bloqueia. Está feito? O desafio feito. Bora. Entretanto, temos quase o dinheiro para pagar ao motivo mas não vou pagar, amiguinhos. Vou aproveitar a guita para fazer upgrades. E ela continua a bombar, tadinha. E ela continua ali a bombar, meu. Trabalha que nem uma perdida, ela. Vamos. Boa. Bora. Vamos fechar isto. Está feito. Bora. Já chega a dinheiros por hoje. Vamos fechar a bomba de gasolina. Vamos repor material. A começar talvez por pedir combustível. Vamos limpar a loja. Vou dar descanso a ela. Vai descansar, amor. Trabalhaste bastante. Lista de tarefas. Dar uma pausa. Vai. Arranca. Vou pegar nisto. Aqui não há, não é? Aqui às vezes parece que está sujo mas isto não dá para fazer nada, não é? Aqui. Bem. Bem. Vamos ver combustível. Como é que está? Fornecimento de combustível. Estamos com 200 litros. Posso mandar vir 500. Tal, tal, 500. Ok? Encomendar. Boa. Deixa-me repor. Pai, eu acho que óculos não vou mandar vir nada. Ok, amiguinhos? Óculos eu não vou mandar vir nada. Porque esta porra não serve para nada. Vou mandar vir é bonés. Ficou ali um. Deixa-me lá vir aqui a partilheiras. Comprar as partilheiras dos novos produtos. Deixa eu ver melhorias. O que é que eu posso fazer em termos de melhorias? Se quer subir isto, são 800. É caro. Capacidade, armazém. É bom, não é? Bem. Nem sei se conseguimos fazer. Será? Está. Está feito. Nível 13. Isto é o que? Oficina. Troca a bateria. Isto já é muita tralha, não é? Com calma a gente faz isso. Recursos, partilheiras. Deixa-me ver. Já para os jogos que temos precisamos de ursinhos. Vou comprar se calhar 3 destas pequenas, não? Doces e brinquedos. Vou comprar comprar isto. Vou comprar disto. E vou comprar disto. Para já, está bem? Subimos o nível do armazém também. Agora, deixa-me vir aqui. Partilheiras. Começar a pôr esta tralha. Doçarias. Podemos virar esta doçarias para cá. Por aqui. Fica meio feio aqui. Mas é o que é, guys. Fica aqui doçarias. E vamos por outra arca ali. Deixa-me ir comprar outra arca. Ai, caralho. Fiquei quase liso, meu. Nem tinha reparado, meu. Fiquei quase liso, meu. Só limpar aqui. Deixa-me ver se há alguma coisa para limpar. Apesar disto dizer aqui que está sujo e está com o aspecto modonho, mas eu não consigo fazer nada, não é? Só se for para aqui que estiver pesadas que eu não estou a vê-las, não é? Estas fui eu que as fiz agora ao entrar aqui. Será paredes, não? Pintadas? Não me parece. Pô, não interessa. Está quase, quase bom. Bora, vamos limpar aqui. Temos quase nenhum. Por causa do upgrade que fizemos gastámos uma guita do Catarino, não é? Bom, bora. Vamos fazer uma encomenda grande. Deixa-me lá ver o que é que eu vou fazer. Começar por refrigerante. Vou só mandar vir o que tiver a bom preço. Ok. Sandes. Ia estar tudo a bom preço, guys. Eu não sei se vou ter espaço para isto tudo, mas que se disto. Nem dinheiro, tampouco. Cigarros. Pá, vou mandar vir este primeiro para ver se eu tenho dinheiro que eu acho que nem tenho dinheiro para isto tudo. Com o dinheiro que eu fiquei com 800 ainda. Pronto. Vamos deixar chegar. Encomendei até aos cigarros, não é? Encomendei até aos cigarros. Boa. Temos ainda 800 e tal paus. Vamos deixar chegar material. Repomos. E depois logo se vê o que é que vai dar. Né, amiguinhos? O que é que eu vou fazer? Enquanto isso, vou lá abaixo ter com o Zé Augusto. Como é que ele se chama? Não é Zé Augusto? Como é que ele se chama? Quebrão, meu. Filha da mãe, meu. Não, acho que isto não é. É mesmo assim, acho. Como é que ele se chama aqui? É o Gustavo. É o Gustavo, já. Bem. Bem. Mais a mais? Não, acho que não. É, do Gustavo havia só isto. Não havia mais nada. Bora. Vamos fechar isto. A encomendazinha está a chegar. O gajo vem cheio da pressa, não é? Encomendamos até aos cigarros, não é, amiguinhos? É, é isso. Ai, é que um caraço. Olha aí. Bem bacana. É mesmo cheia, meu. Vai, bora. Anda lá com essa porra, meu. Tenho muito que arrumar. Bom, encomendamos até aos cigarros. Vamos mandar ver o resto. O que é que eu queria? Comprar a relote. Ainda não era esta. Vamos comprar a relote. Quer dizer, eu se calhar até vou pegar naqueles 800 e tal e compro a relote, não é? Ah, relote, pois. Olha lá. Nem sei. Caralho, se mandarmos vir, vai dar produto, não é? Acho que foi a maior encomenda que fizemos até hoje. Mesmo a serra. A maior encomenda que fizemos até agora. Fechou. Deixa-me ir repor produtos e ver o que é que mandámos vir. Mandámos vir uma teca de cenas, não é? Mandámos vir gelado, não. Deixa eu ver. Não. Sem produtos. Também não mandámos vir isto. Também não mandámos vir jornal. Temos. Ok. Jornal não precisamos mandar vir. Os óculos também não precisas mandar vir. Vai lá repor aqui produto. Ok. 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 Ó agora. Ó agora. Ok. Esta. Mais aqui. Ok. Depois repomos o resto. Está a vender pouco esta arca mesmo. Há arcas que parece que não vendem mesmo. Aqui produtos de carro que não mandámos vir. Então deixa-me ver. Funcionário. Será que consigo comprar outra relote? Consigo. Comprar. Mais uma relote. Nice. Temos uma relota a mais. Terceiro funcionário. Se calhar. Contrata-se outro funcionário para o próximo episódio. Não? Funcionário. Outro Juan não. Vai te lixar velho. Ruãs não quer. Abastecendo. Nível 4. Boa. Este gajo é bom para abastecir. Contratar. 4, 3, 2, 3. 4, 3. 4, 3, 3, 2. 4, 3, 3. É a mesma merda. Bora. Este é fraco em que? Na caixa de registradores já tenho ela. Bora. Contratar. Nice. Tá. Mais um cara de otário. Vamos vê-lo. Ficamos com 499 de guitas. Ah. Falta-me pagar aos gajos também. Falta-me pagar a eles. Estão a ver. No próximo episódio podemos arrancar a bacana. Carlotazinha. Deixa-me pagar. Pá. Leves a mal. Mas também não te vou pagar sempre no máximo. Tu és um cara de otário que a minha vontade era pô-te a andar. Mas vou-te dar mais uma oportunidade. Estou-te já a avisar. Então, Zé, como é que tu estás? Estás bem? Pagamento a merda. Ainda não fizeste nenhum por isso inteira-te. Não. Espera aí. Já temos 3 funcionários. Como é que é possível? Bom. Vou pôr um a consertar. Outro na bomba de gasolina. E outro na caixa de registradora. E eu vou dar lava-jato, limpeza e micagem nos carros. Como é que estamos aqui? Bom. Bom. Mais ou menos. Estamos mandando a vir uns pneus. Já lá vi se o pneu está a bom preço. Recomenda. Peças para carro. Pneus. Não está. Vamos ter que chamar para outra altura. Deixa-me ver. 300 paus. Vamos mandar a vir mais coisas. Deixa-me ver o que é que vamos mandar a vir. Ah, pera, pera. Falta repor aqui o tabaco, Zé. Estão. Estão malucos? Ok. Já mandava-nos vir mais tabaco. Isto leva aqui mais tabaco. Temos uma partilheira vazia de tabaco. Recomenda de produtos. Deixa-me ver. Mandava-nos vir até aqui. Sorvetes. Um, 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 um. Quanto é que já temos aqui? 111. Ok. Cuidados para carro. Um, 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 um. E um. Jornal não. Ah, chapéu é preciso. Sabe? Quanto é que temos aqui? Já não dá. Já passámos aqui a cena. Vão deixar-me lá tirar aqui cenas mais caras. Vou tirar iscleaning. Vou tirar este aqui. Também é caro para caraças. Não, aliás, este aqui. Cuidado este aqui. 312, 327. Bem-me assim não dá. 305. Bora encomendar. E terminamos o dia em beleza assim. Ok, amiguinhos? Quero comprar mais marca para aqui, mas pelo menos temos mais um funcionário. Percebem? Já não vai estar mal. Está a esperar o que é bom. Agora aqui. Está isto tudo cagado, não é? Isto também podes dar aqui um jitinho. Também não custa nada. Enquanto chega ao carro e não chega e que se lixe. Vais pintar isto de cor? Nem sei, meu. Verde florescente. É isso. Verde florescente é a cor que deve ser uma bomba de gasolina, não é, Ricardo? Verde florescente é a cor que deve ser uma bomba de gasolina, não é? Também me pareceu que era verde florescente. Que é para atrair mais aliens ainda. Bom, o que é que vamos fazer? No próximo episódio, tentar repor pelo menos produto naquilo dos ursos e dessa coisada à medida que formos fazendo dinheiro, não é? Porque não mandámos vir nem chapéus, nem ursos, nem pastelaria, nem mais não sei o que. Ah, mais coisas. Mais nada, meu. E é isso? Aí, Zé, escreve denis e pennies na parede e faz pilas e... Aí, este chaval. O jogo devia ter, meu. Um taco ou uma cena de beisebol ou uma cena, uma pistola mesmo para um gajo meter a servir de caro pé, mais um miúdo que é um cara da otária. Eu sei, Zé, é feio, mas vai ficar verde só temporário e pô apeteceu, ok? Só para ver se isto atrai mais clientes ou não. Já vais, Zé, já estás a apitar, meu. Muita pressa tem esta agenda. Ouço que impressão que isto me faz. Estão sempre cheios da pressa. Eu não sei, meu. Se eu um dia não for abrir a porta ao gajo, o que é que acontece? O gajo vai-se embora com a mercadoria e rouba uma mercadoria, é? O que é que será que acontece, miguinhos? Também estou curioso, mas também não quer que isso aconteça hoje. Mas tu estás sem dinheiro, não sei se reparaste, não é, Ricardo? Bora lá abrir a porta ao homem. Não vá o gajo de ir embora, sei lá, às tantas. Bom, temos três empregados. Fizemos um upgrade bom. Nova relote, três empregados, novas parteleiras, que também comprámos, não é? Falta produto, como é lógico, não é? Ah, falta arrumar as parteleiras. Antes de ir embora, falta pôr as parteleiras do sítio, que eu também me esqueci desse pormenor. Esqueci-me do pormenor das parteleiras do sítio. Antes de terminarmos isto, vamos pôr. Oh, não. Começamos no episódio passado, fazemos essa porra das parteleiras. Pôr-nos as parteleiras do sítio, não é? É. Aí a verde furxente fica meio feio. Mas pronto, é o que é. Mas não custa nada, vai. E fica já feito. Deixa eu ver. Parteleira de brinquedos. Deve ser uma ganda tanga também, mas pronto. É o que é. Vais tendo os mais baratos, não é? Ah. E agora metes aqui a outra, que é uma parteleira de... Brinquedos pequena. Como é que são os dois brinquedos? Acho que não, não é? Ah, isto é peluxa, aquela é a brinquedos. Aqui, falta-me pôr aqui mais uma cena de gelados. E se calhar depois ainda vou pôr aqui o meu parteleiro. E se calhar também dá o meu parteleiro aqui deste lado. Zé, e não há mais nada para... Para colocar, não é? Entretanto, falta-me reposser, não é? Acho que é sim mesmo para o meu lado também. Por que é que não fizeste logo play-sol, play-sol? E não encheste esta porra. Eu acho que já está tudo posto, não é, Ricosão? O que é que mandaste ir agora mesmo? Só para a gente saber. Mandaste... Ah, mandaste-me a filha gelados, já. Foi gelado. Não, já não leva, meu. A arca é uma cena, meu. Leva aqui uma ilusinha de gelados. Esqueraças, meu. Bom, Zé, vejo que fica por aqui. Espero que tenham gostado. Rebentem com esse toalzinho do like, amiguinhos. Não se esqueçam. Dia 4. É entrada gratuita para estares com o Ricosão. Para aquele autógrafo, para aquele abraço. Para ir comprar o teu livro e para o Ricos dar um indicatóriozinho no livro. Um abraço para ti. Fica bem. Até à próxima. E... Fui, não se esqueçam de Dez Off Play the PlayStation, guys. Abra o olho. Fui, não se esqueçam de Dez Off Play. Fui, não se esqueçam de Dez Off Play.